Música No Brasil o número de animais abandonados é muito grande, isso é um problema muito sério aqui no nosso país. Eu sou uma protetora de animais, eu tenho 28 cachorros, 14 gatos resgatados da rua, são todos castrados, vacinados e depois colocados para adoção. Eu também resgato cavalos de carroceiros que foram abandonados. Meu nome é Luciana Moulin e essa foi a maneira que eu encontrei de viver melhor. Música Música